Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão. Preparação encerrada, novidade na lista dos relacionados. O Mineirão vai estar lotado com um grande público neste domingo para o duelo diante da equipe do Corinthians. O que pode fazer o técnico Fernando Seabra? Devemos ter novidades importantes entre os titulares. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de kto.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kto.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ideal Proteção Veicular, a Proteção Veicular. Que eu confio. Você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. Venha para a Ideal Proteção Veicular. E Minas Brisa, engenharia, empreendimentos imobiliários de alto luxo, nos melhores bairros de Belo Horizonte. Acesse minasbrisa.com.br para escolher o seu, para morar ou para investir. Minas Brisa é a melhor opção. minasbrisa.com.br Antes de falarmos da preparação do Cruzeiro, time do técnico Fernando Seabra para este compromisso. Mais de 50 mil ingressos vendidos, hein? Cruzeiro vai colocar aí um grande público. Agora já dá para falar que o Cruzeiro terá aí cerca de 55 mil torcedores. Neste domingo nominerão às 4 horas da tarde. A venda de ingressos ainda segue. ingresso.cruzeiro.com.br Quem não comprou, pode comprar, porque será um grande público. A Nação Azul batendo ponto. E olha que o Cruzeiro vive o seu pior momento em termos de resultados na Série A. Perdeu para o Flamengo. Perdeu para o Criciúma. E agora busca a reabilitação diante do Corinthians neste domingo no gigante da Pampulha. Então ainda não comprou ingresso? Bora lá, porque eu posso adiantar aqui que o time deve ter mudanças significativas, hein? Vamos primeiro falar sobre a lista dos relacionados, porque tem novidade, tem ausência também. O Japa e o Palácios acabaram ficando fora dos 23 convocados. Opção aí do técnico Fernando Seabra. E o Arthur Viana, ele reclamou de dores na região do quadril e não está disponível para a partida deste domingo. Os convocados, goleiros Anderson e Léo Aragão. Os zagueiros Vidalba, Neres, Pedrão e Zé Ivaldo. Os laterais, William, Gasolina, Kaique e Marlon. Os volantes, Machado, Lucas Silva, Lucas Romero e Ramiro. Os meias, Matheus Pereira, Vitinho e Matheus Vital. E os atacantes, Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, João Pedro, Bilu Reaparece e Robert. Então estão aí os 23 jogadores convocados para este compromisso. Aí você pode me perguntar, Samuel, e o time? O que que deve fazer o Fernando Seabra? Vamos lá. O William está de volta à lateral direito. É titular absoluto. Na zaga, o Vidalba está à frente do Neres, hein? Atenção. Ontem a gente falou aqui sobre o Seabra ser coerente e isso deve acontecer. O Vidalba podendo formar dupla com o Zé Ivaldo, Neres no banco. Uma outra possibilidade real. Marlon retornar à lateral esquerda. Até neste momento, o Kaique, ele foi titular nos últimos jogos. Fez grandes partidas contra Atlético Paranaense e Flamengo. Ali, já sentindo um pouco a questão física também da sequência pesada. O Kaique é muito intenso, né? Então, contra o Criciúma, já precisou ali ser substituído. E o Marlon, depois de ficar fora aí de alguns jogos, dá uma refletida, pensar bem. Pode retomar a condição de titular. É uma tendência para o jogo deste domingo. E no meio campo, a principal alteração. Então, o Álvaro Barreal voltando a ser titular. E aí se justifica a minha opção. Se tivesse que relacionar volante, o Japa, ele nunca estaria fora de uma lista dos relacionados. Mas, não ter um volante a mais no banco, se justifica porque o Cruzeiro, nesse jogo, não vai atuar com a trinca de três volantes. Então, o Barreal volta e uma tendência de ser na vaga do Ramiro. O Lucas Silva acabou saindo ali no intervalo. É o capitão. Por enquanto, vai seguir aí entre os titulares. Aí, o restante da equipe é o que vem atuando. Então, possibilidades de mudanças importantes para o Cruzeiro dar uma chacoalhada também. Voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Podendo aí as novidades. O William de volta. Vidalba na zaga. Marlon. E também o Barreal. Claro que o Fernando Seabra vai aguardar até aquele último momento. Neste domingo tem preleção, né? Conversa ali na Toca da Raposa 2. Até que tudo seja definido. Mas existe sim essa possibilidade que eu trouxe aí da entrada desses atletas. O Barreal de volta. Isso é fato. E uma volta com justiça. Porque ele vinha sendo titular até ter o problema no joelho diante da equipe do Cuiabá. Vamos falar sobre os reforços que eles estão fazendo na Toca da Raposa 2. E também para onde está indo o atacante Stênio. Mas primeiro, eu quero falar para você, meu amigo, que está acompanhando aqui a Samuca TV. que você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mega Chips, hein? A gente fez o sorteio aí da Mega Chips. Muita gente participou. E neste domingo, no Mineirão, teremos aí os contemplados. Ganhando camisa do Cruzeiro. Também um kit da Mega Chips. E claro, tendo a oportunidade de acompanhar Cruzeiro e Corinthians com toda a nossa equipe no Camarote Ancho. Com tudo liberado. Comida e bebida. E salgadinhos da Mega Chips também. Então, você que ainda não conhece, acesse aí megachips.com.br. Tem batata palha, batata chips, salgadinhos snacks. É um mais gostoso do que o outro, hein? Acesse agora mesmo megachips.com.br. Ou passe no Instagram, megachips oficial. Tem nos principais supermercados, nas mercearias. Produtos Mega Chips, eu recomendo. Você pode comer que a qualidade é espetacular. Megachips.com.br. Vamos lá, porque o Stênio, ele está indo para o futebol da Ucrânia. E até uma apuração com o meu amigo Felipe Silva, do UOL. O clube que o Stênio vai é o Carpac da Ucrânia. O time subiu nesta temporada para a elite. É onde estava, inclusive, o atacante Arielsson. A negociação em definitivo. E os clubes devem dividir os direitos econômicos do jogador. Cruzeiro ficando com 50%. Carpac com 50%. O Stênio chega nos próximos dias à Ucrânia para acertar todos os detalhes desta negociação. E para fechar, Matheus Henrique hoje treinou com o grupo normalmente na Toca da Raposa 2. Os outros, já num ritmo bem legal, ainda numa espécie de mini pré-temporada. O Alassie, o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Jonathan Jesus, Matheus Henrique e Cássio já praticamente à disposição para quando a janela se abrir no dia 13. Os outros vamos aguardar, mas muito em breve aí também eles passam a treinar com bola no dia a dia na Toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!